5 dicas para atrair coisas boas Eu me chamo William e hoje eu trago 5 dicas para você atrair coisas boas para a sua vida. Se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, comenta e compartilhe com seus amigos. Bom, diz que os pensamentos positivos são capazes de atrair coisas boas para as nossas vidas. Porém, eles sozinhos não são capazes de fazer muitas coisas, mas te motivam a tomar atitudes positivas também. É como se você estivesse em um dia inspirado. Se você tem um gás extra, é normal querer ir mais atrás das coisas. Não ter medo das oportunidades e ver tudo com muito mais otimismo. E tudo isso, inevitavelmente, resultará em progresso. Dica de número 1. Se envolva com pessoas. Se engana em quem pensa que tudo vem das coisas e que é capaz de fazer tudo sozinho. Por mais que você viva bem consigo mesmo, medite e tenha paz de espírito. Os melhores resultados e sensações virão de um conjunto de coisas que, inevitavelmente, envolverão você se dar bem com outras pessoas. Se for pensar bem, tudo de bom que você tem envolve a participação de terceiros. Desde saber meditar, que te fez precisar de um professor. Até ter um filho e pôde dar continuidade à vida. Viver bem consigo mesmo é bom, mas as pessoas que te farão dar risadas, te ajudarão a conquistar objetivos, entre outras coisas. Dica de número 2. Nunca faça um favor procurando um retorno imediato. Também se engana quem pensa que, se fizer um favor a alguém, o pagamento virá da pessoa que foi beneficiada. Independente de você esperar ou não por um pagamento, ele sempre virá da vida, em um processo natural e inevitável. Lindamente deduzido, pela máxima colhemos o que plantamos. Sem contar que se você fizer algo, já pedindo para outra pessoa fazer, tal coisa por você, fora tirar a magia da sua ação. Não será mais chamado de favor, mas sim de troca de serviço. Quando é favor, é feito de coração. E o seu único pagamento será a felicidade por ter sido útil e ter feito alguém feliz. É brega, eu sei, mas é lindo também. Dica de número 3. Coisas ruins acontecem, não só tendem a ocupar grande parte dos nossos pensamentos, como costumam ficar dias a fio na nossa cabeça. Mude o foco e experimente escrever ao final de todos os dias coisas boas que te aconteceram. Exemplo, hoje eu fiz uma amizade nova na academia. Parece um exercício tanto quanto infantil, mas é capaz de atrair consequências inigualáveis. Dica de número 4. Não exteriorize os seus problemas. Não adianta todo santo dia exteriorizar tudo de ruim que acontece contigo às outras pessoas. Fora cansar se você se repetir demais. A maioria delas perderão o interesse em te ouvir. Outras vão mudar de assunto e outras simplesmente não saberão como te dar o melhor conselho. Sendo assim, cuidado para não fazer do ato de falar sobre o ocorrido apenas mais uma forma de atrair energia negativa. Não só para você, como para outra pessoa que te ouve. Quer que as coisas deem certo? Converse com você mesmo, com o seu interior, até chegar a uma conclusão coerente. Nem que seja a de que o melhor a se fazer é ficar quieto e deixar rolar. Só não se apresse e nem matrize pelo que não está ao seu alcance. Ficar ansioso é só uma forma de você não conseguir o que quer. Não só porque bloqueia a mente, como também porque te faz fazer tudo errado na ânsia de fazer dar certo. Dica de número 5. A fé. Não importa a sua religião, nem se você acredita em Deus. Ter fé é saber que tudo na sua vida tem um propósito. Que tudo vai dar certo e que depende muito mais de você do que você imagina. Eu sei que às vezes é duro. A gente pensa, na próxima vai dar certo. E não dá. Nem da próxima. É pedrada atrás de pedrada na cabeça. Porém, tenha a certeza de que esse está ruim e você ainda para cima inventa de perder a força de vontade e a fé. Aí sim você acabou de lascar tudo de vez. Aconteça o que acontecer. Tire um tempo para si. Ore. Brinque com seu pet. Arrume a casa. Enfim, faça qualquer coisa que te faça sentir melhor. Nessas horas, não existe essa de funciona ou não funciona. Existe o que você acredita. E se você acredita, te faz bem e, consequentemente, funciona. E gratidão por você ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui abaixo. Comenta, compartilhe com seus amigos. Para que mais pessoas possam ser abençoadas por esse vídeo. E um forte abraço. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.